Rapaz, se tem um negócio que é gostoso, é tirar as paradas da caixa, mano, unboxing, né, velho? A gente faz isso no aniversário, no Natal, que o pessoal costuma falar hoje em dia que Papai Noel não existe, mas Papai Noel existe sim, galera, é o carteiro, ainda mais pra nós adultos, mano, é muito gostoso receber uma encomenda. E hoje a gente tá com um unboxing muito sinistro aqui. Esse vídeo é patrocinado pela loja Banggood, os links eu vou deixar aí na descrição, tá ligado? Mas antes, ritual padrão, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho pra não perder nada que tá rolando por aqui, beleza? Venha fazer parte da família Emano Jobs, é que a gente tem muito vídeo interessante a semana inteira, então, vamos lá! Essa parada chegou hoje aqui em casa e demorou cerca de 14 dias pra chegar aqui, desde o dia do pedido até o dia que ele chegou aqui em casa. Uma parada que eu queria enfatizar aqui, mano, é que essa coisa aqui não foi taxada. Igual o drone que eles mandaram pra mim também não foi taxado, ou seja, tem coisa que não passa pela fiscalização, tanto que o número de rastreio não é fiscalizado. A gente tem aquela parada no site dos Correios pra gente verificar se teve ou não aquela taxação de 15 reais e tals, e acontece que, até o momento, esse pacote aqui não foi taxado. Mas tá, é, vamos abrir esse negócio aqui. Opa, já tá aparecendo o brinquedo aqui. E galera, nós temos aqui um PS Vita. Vocês tão vendo aqui que isso aqui é um Playstation Vita. Mano, isso é o PS Vita. A galera da Banggood entrou em contato comigo pra gente tá fazendo análise de alguns produtos aqui, e a gente vai sempre ter análise e unboxing de coisa estranha e legal aqui no canal, véi. Isso vai ser muito interessante de fazer. Vamos ver o que que nós temos aqui dentro, né? Já que é um PS Vita, tem que ter um PS Vita aqui dentro. A caixa é daquele estilo de caixa de som, né? Aquela paradinha que a gente compra vagabundinha. Caramba, véi. O negócio é bonito, mano, pelo menos. Primariamente aqui, ó. Aqui nós temos o console. Aqui a gente tem o carregador. É aquele padrãozão, né? A gente tem fone de ouvido. Cara, isso é novo, véi. Temos aqui também um cabo USB. Significa que ele conecta no PC. E um cabo de vídeo, véi. Olha que doideira. Esse cabo aqui dá pra conectar no Master System Portátil. Eu vou estar testando isso nele depois. E aqui a gente tem alguns manuais, né? É um MP5. Tá, vamos tirar essas caixas daqui. Nós temos o portátil. Caramba, véi. Isso aqui é igualzinho o PS Vita. Olha isso. Mano do céu. Olha só que loucura, cara. Véi, isso aqui é muito doido, cara. Eu gostei demais disso aqui. Ele tem uma câmera aqui atrás, como vocês podem ver. O touchpad traseiro é igualzinho o do PS Vita, né? A gente tem aqui o Portable Multimedia Player, né? Aqui parece que são dois alto-falantes. Mas... A gente tem o alto-falante na frente também, né? Não dá. É... Será que isso tem carga? Ih, tem carga, mano. Ligou o negócio. Tá que nem no Android. Já liga dando... Caramba, véi. Olha que doido. Deixa eu apagar essa luz aqui pra vocês verem. Ele tem luz nas teclas, rapaz. Mas é só que em cima, véi. É muito legal. Que é uma parada que eu já... Ah, pra sinal, véi. Ia ser muito legal se tivesse isso no PS Vita. Eita. Olha que doideira, pessoal. A gente tem bastante coisa já instalada aqui. É... A gente tem Super Mario. Tem Contra. Deixa eu chegar aqui mais perto pra nós conseguirmos chegar direitinho. Pô, pai. Power Ranger. Lego. Walkthrough. Será? Vamos ver aqui o Contra, né? Meu Deus. Vamos lá. Véi, a pegada é igualzinha ali. Do tamanho do PS Vita. A Terra não é tão grande como se fosse. Ele emula bem o Nintendinho. É uma parada que ninguém consegue fazer. Se liga. Ó. Hum. Tá vendo? A galera que não sabe jogar isso aqui não sabe fazer isso. Ah, deu ruim. Aqui a gente tem Save Stakes, viu, gente? Aqui dá pra salvar os joguinhos. É... Eu vou dar uma olhada aqui. É, mas é bom a gente dar uma olhada também nas outras paradas. Tipo a câmera, né? Pô, pai, cara. Que doideira. Vamos ver como é que a câmera dele é. Bom, a câmera dele não é lá aquelas coisas, não. Porque, tipo assim, vocês estão vendo aqui que o celular, ele tá longe, tá ligado? Mas eu viro pra ele aqui e parece que eu tô em cima do celular com a câmera. Elas têm um ângulo bem fechado, véi. Mas essa câmera aqui é um bom quebra galho. Tipo, ah, tô jogando, vou tirar uma foto rapidão. PC Camera. A gente pode utilizar isso aqui como câmera do PC. Cara, olha que curioso, né? Aqui em cima a gente tem o que seria uma câmera do PS Vita, né? Uma câmera frontal. E a gente não tem essa câmera frontal aqui. É simplesmente um botão com luz, né? Tá. Vamos voltar aqui. A bateria dele tá fraca, véi. Aqui a gente tem cinema, foto, é... music. Aqui a gente tem entrada pra fone de ouvido. Entrada pra saída de vídeo, né? Mas aqui não tá avisando o que que é o que, tá vendo? Aqui a gente não tem uma legenda nenhuma aqui atrás. Nem na frente. Aqui a gente tem um negocinho pra carregar. Aqui em cima a gente tem um botão de aumentar e baixar o volume. Isso aqui eu não sei pra quê. Ah, esse aqui é o hold pra travar os botões. Beleza. Aqui é o botão de ligar e desligar. LR. As setinhas direcionais. E temos dois analógicos também, né? Que funcionam, por sinal. Eu não sei se isso aqui funciona. Funciona. Os dois analógicos deles funcionam. Agora, tem que dar uma olhada mais de perto pra ver o que que ele é mula de console. Ou se é só Nintendinho, né? Que eu duvido. Eu vi lá no site que ele é mula mais coisas do que só isso. Aqui tá dizendo que ele suporta jogos em NES e jogos em 32-bits, né? E isso faz a gente crer que ele também roda jogos de Super Nintendo ou de Mega Drive. Jogos de 64-bits, o que seria? Eu acho que Playstation 1, né? Eu duvido um pouco que isso roda Play 1. Mas, enfim. A gente pode estar testando isso depois. Esse aqui é um console que eu vou deixar a análise dele para outro dia. Porque ele é mais complexo e tal, né? Não tem como a gente fazer isso já de uma vez. Eu vou dar uma testada nele, botar alguns jogos aqui e ver o que a gente consegue fazer nesse console. E ele é interessante, galera. Esse aqui é um portátil que eu vou recomendar para a galera que não tem muita grana para comprar um portátil caro. Tipo VS Vita, um 3DS. E o link desse portátil vai estar aí na descrição, beleza? Esse vídeo é patrocinado pela loja Banggood, que foi a empresa que forneceu esse console aqui. E como eu disse anteriormente, ele chegou em 15 dias aqui em casa, véi. 15 dias corridos, beleza? Não demorou muito. Foi tipo 3 semanas, né? E ele não passou pela alfândega. Foi direto. Ah, é, né, véi? Esqueci de mostrar para vocês esse negócio aqui. Rodando na TV. Já estou com o cabinho dele aqui. E eu creio que seja plug and play, né? Aqui nós temos duas saídas ou entradas, né? Daí funciona em alguma delas. Eu acho que essa aqui é de som, né? Não foi nada. Ah, é, né, véi? Eu não coloquei o input aqui. Isso é burra, hein, João Vitor? Nossa senhora. Não apareceu nada. Apagou aqui, ó. Acho que agora foi, hein? Não foi, não. Ih, que dificuldade, véi. Cara, por que eu sempre tenho problema com esses negócios? Nossa senhora, eu vou ter que olhar o manual de novo. Que saco. TV out. Off, ball. Ah, mano, a gente tem que ativar isso aqui pelos menus de configuração dele, né? Acho que agora vai, ó. Não, menino, não é que foi mesmo, véi? Nossa senhora. Vamos ver aqui o joguinho. Se a gente joga ele de boa aqui. Caramba, o jogo pra completar tem japonês, véi? Mas, é claro que dá pra gente adicionar roms aqui, né? Vamos ver? Boa. Caramba, véi. Que negócio ilegal. Isso aqui eu não quero pra galho, véi. Caso a gente esteja em algum lugar e queira jogar na TV, dá pra fazer isso. Eu acho que em todos esses portáteis, dá pra fazer isso, véi. Sai. Esse console tá em torno de 150 reais com frete grátis de lá pra cá, né, véi? Então, assim, dá uma olhada lá no link da descrição. Eu tenho certeza que você vai gostar desse portátil aqui, porque eu gostei. Eu sou muito criterioso com as paradas, ainda mais que eu já tive tudo com o portátil recente, né? E isso aqui quebraria o gai, mano. Sairi com isso na rua, tipo, ou pra jogar. Na moral, ele é muito gostoso. E engraçado, até mesmo com a tela desligada, ele fica com o LED superior ligado, né? Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho pra não perder nada que tá rolando por aqui. Esse é o ritual padrão. Sempre execute quando você ver um vídeo do Mano Jobs. Nóis!